Fala galera do canal Edson Rock'n'Roll, gravando aqui hoje de um cenário um pouco diferente, na casa dos meus pais, já gravei inclusive um vídeo aqui e hoje eu quero mostrar pra vocês um mega presente que eu recebi, fico até sem palavras, é daquele tipo de coisa que você abre o pacote e se emociona com o conteúdo que tem ali tanto que eu farei esse vídeo em duas partes, são muitos itens, nós temos aqui CDs, DVDs, boxes e livros então uma variedade de itens muito grandes, algumas de itens muito raros, alguns itens de bandas que eu ainda não tinha nada, enfim então coisas muito legais, eu gostaria de mostrar aí com um pouquinho mais de detalhes do que o normal nesses vídeos de aquisições então estarei mostrando esse presente de um inscrito do canal que mandou, disse que não precisava revelar o nome dele, mas ele sabe quem é muito obrigado mesmo, sempre expressando a minha gratidão por vocês, são itens que eu demoraria anos provavelmente para chegar até eles para quem está aí assistindo ter uma ideia, esse daqui é o tamanho do pacote onde estava guardado tudo então eu estarei fazendo em duas partes e mostrando para vocês no vídeo de hoje eu mostrarei os DVDs e os CDs e na parte 2 eu mostrarei os boxes e os livros que eu recebi mas antes de começar esse vídeo eu faço um convite para que vocês estejam respondendo uma pesquisa muito importante uma iniciativa do canal Desconecta, temos aí um formulário fazendo um levantamento, uma pesquisa sobre o panorama de colecionismo de mídia física no Brasil dura poucos minutos para que você possa responder, é uma espécie de um censo ali que nós estamos fazendo e uma grande iniciativa aí para nós colecionadores, para nós que ainda consumimos mídia física eu tenho certeza que será uma coisa muito importante, um passo muito importante aí para que o mercado possa olhar com mais atenção para nós, para que nós possamos também nos conhecer enquanto colecionadores, quem somos nós aí, essas pessoas que ainda tem esse hábito de adquirir a mídia física então tire um tempo aí, alguns minutos do seu dia para responder essa pesquisa que eu tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser muito útil para toda a comunidade vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo, tá? então aqui em relação ao canal, se inscreva no canal se ainda não for inscrito deixe seu like que ajuda a divulgar o vídeo e depois comente aí também diga o que você achou lembrando também de seguir a página no Instagram dados todos esses recados, agora eu vou mostrar para vocês começando pelo DVD recebi um box de DVDs aqui, que é o The Who Definitive então um box triplo de DVDs da banda The Who o The Who é aquela banda que eu não tinha nada na minha coleção ainda e vocês vão ver a riqueza de itens que entraram aqui para mim então é o Live in Texas 1975 um dos DVDs aqui temos aqui Live at Kilburn em 1977 e também o Live at She's Stadium em 1982 então muito interessante que são shows aí bem separados, digamos assim começa com um show de 75, temos um show de 77 e também um show de 82, o The Who com certeza assim que chegar em casa eu já vou apreciar essas obras aqui que é uma coisa sensacional então está aqui o box, muito charmoso então muito legal aí, minha coleção de DVDs tem aumentado até comprei um DVD aí recentemente, ganhei alguns de presente e é uma mídia que eu vou estar investindo mais aí daqui para frente isso aqui é muito, muito bonito, muito legal The Who Definitive então esse foi o DVD agora em relação aos CDs ainda não tinha nada do The Who na coleção entraram esses DVDs e vejam só isso The Who Live at Eyes of Wright ao vivo na ilha de Wright então nós temos aqui um CD duplo maravilhoso, uma das grandes performances do The Who The Who ao vivo é algo que não tem erro é sempre uma coisa fenomenal, fantástica e esse show aqui é um dos shows mais icônicos da história da banda sem dúvida nenhuma Eyes of Wright, na ilha de Wright muito, muito bom ainda sobre o The Who aqui também duas coletâneas temos a coletânea Who's Better, Who's Best do The Who então está aqui bem bacana, bem legal mesmo bem completa temos aqui também duplo não, duplo não esse aqui tem 19 músicas é um CD simples mas tem aí 19 músicas um setlist bem legal aí do The Who o outro CD do The Who também é aquela coletânea mais popular é o My Generation The Best The Very Best of The Who então aqui está essa aqui tem 20 músicas também simples aqui ó muito, muito bacana cara a minha coleção do The Who foi de zero há muitos, muitos itens e ainda tem um outro que vai ficar guardado para o próximo vídeo viu e aí sim que é o grande item do The Who que vocês vão ver que eu quase caio para trás na hora que eu abro ali o pacote né lembrando que esse pacote ele já está aberto eu não fiz unboxing porque ele chegou na casa do meu pai e eu pedi, né fiquei curioso para saber o que tinha e pedi para ele abrir e me mandar as fotos por isso que eu não fiz o unboxing dele aqui só que só agora né só ontem né e hoje que eu comecei a pegar melhor desses itens que eu tive uma dimensão da qualidade da grandeza disso daqui né então até então eu vi por fotos eu fiquei impressionado mas agora que está caindo a ficha então outra banda que eu tenho pouquíssimas coisas só tem um CD lá o Return Forever é o Scorpions então eu ganhei aqui essa coletânea dupla muito bom cobre aí boa parte da carreira da banda os principais hits estão todos aqui então aqui um CD duplo o outro está aqui atrás eu não vou virar agora mas enfim grande, grande coletânea do Scorpions isso aí já dá uma grande resolvida no meu problema e falando em Scorpions né recentemente falei aí sobre discos ao vivo lá no canal Ilha do Rock esse daqui sem dúvida nenhuma um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos é o Scorpions Worldwide Live excepcional fiquei muito muito feliz em ganhar esse presente aí incrível um dos maiores álbuns ao vivo da história aí celebrando uma fase de transição aí na carreira da banda o Uli Jonhoff foi a última gravação dele aqui o guitarrista antes da entrada do Matias Jacobs e a banda seguiu um novo direcionamento disco não, na verdade estou falando besteira esse daí é o Tokyo Tapes né falei besteira esse daqui já é com o Matias Jacobs né então esse aqui ele cobre essa nova fase esse novo período da banda é quase que eu confundo porque são dois ao vivo fantásticos né do Scorpions o Tokyo Tapes esse sim é dessa fase de transição e o Worldwide Live aqui que é gravado aí em várias localidades do mundo excepcional já com o Matias Jacobs na banda incrível esse disco ao vivo aqui e aí completei uma discografia de estúdio vejam só faltavam dois CDs dessa banda para completar a discografia de estúdio e os dois foram mandados para mim nesse pacote então nós temos aqui estou falando do Van Halen né então faltava para mim o Fuck o For Unlawful Carnal Knowled né mais conhecido aí pela sigla Fuck esse álbum vermelho aqui muito bom muito pesado muito legal com o Sam Hager né que tem sido difícil de encontrar esse álbum esse é o próximo que eu vou mostrar para vocês um dos grandes discos aí da história do Van Halen também e o outro que eu ganhei do Van Halen para fechar a coleção foi o OU 812 também mais um da fase Sam Hager agora todos os 12 álbuns de estúdio do Van Halen estão presentes na minha coleção esse daqui era o que tinha maior dificuldade de encontrar numa condição bacana num preço bacana e esse item aqui está simplesmente impecável e retocável maravilhoso aí então muito feliz em completar a discografia do Van Halen que é a quarta discografia completa de estúdio que eu tenho na minha coleção completei o Led Zeppelin depois completei os Rolling Stones completei o Roxy Music e agora temos também o Van Halen aqui graças a esses dois o Fuck You OU 812 e aí para encerrar esse vídeo de hoje alguns dos Rolling Stones e um outro aqui do Led Zeppelin né os Rolling Stones eu tenho a discografia completa de estúdio eu tenho bastante álbuns ao vivo mas alguns ainda me faltavam inclusive esse eu acho que essa era a maior ausência da minha coleção se tratando de Rolling Stones que é o Love Live né isso mesmo Love Live que é um disco duplo de 1977 se eu não me engano então um disco fenomenal aí ao vivo dos Rolling Stones é um dos melhores mais importantes da banda nesse sentido então o outro CD está aqui atrás não vou mexer aqui agora porque isso aqui é um pouco chato de fazer mas enfim está aqui os dois CDs bonitões e esse Love Live é um dos grandes álbuns ao vivo dos Stones provavelmente a maior ausência de um disco dos Stones na minha coleção não falta mais um outro muito muito importante muito interessante que eu consegui esse aqui já está esgotado no Brasil pelo menos assim para você comprar novo é o BBC On Air e aqui cobre ali apresentações dos Rolling Stones para BBC para a rádio BBC durante a década de 60 é uma obra espetacular e aí temos aqui charmoso esse CDzão laranja né esse aqui veio lacradinho maravilhoso tem aí acho que são 18 músicas cobrindo aquela fase inicial da banda bem sessentista né bastante cover de blues bastante músicas originais ali da banda do começo da carreira maravilhoso também e mais um álbum ao vivo dos Rolling Stones olha o tamanho do upgrade que eu dei na minha coleção ao vivo dos Rolling Stones que é o Stripped não, o Stripped não o No Security o Stripped eu já tenho então o No Security aqui é de meados da década de 90 se eu não me engano o No Security é da turnê do Voodoo Lounge então está aqui muito bom o primeiro aí registro ao vivo acho oficial com o baixista Daryl Jones que substituiu o Bill Wyman maravilhoso e é um grande disco tem um setlist incrível aqui como Waiting on a Friend Saints of Me então na verdade não se tem Saints of Me aqui é turnê do Brothers to Babylon de 1997 então ele saiu ali no final da década de 90 tem You Got Me Rocking Give Me Shelter Tiff in the Night The Last Time grande, grande setlist muito bom também esse disco e para finalizar esse primeiro vídeo aqui essa primeira parte peguei também as sessões na BBC do Led Zeppelin mostrei para vocês as Rolling Stones ali e eu tirei o encarte aqui de dentro já para não dar muito trabalho mas está aqui BBC sessões do Led Zeppelin para BBC está aqui o encarte bem legal e é um disco duplo então está aqui o CD Led Zeppelin The Complete BBC Sessions aqui as costas do CD e que é um CD duplo também muito bonito você abre aqui e você tem os dois CDs aqui nas laterais como esse daqui por exemplo então gente olha essa foi só a primeira parte das aquisições aqui eu só mostrei os CDs e DVDs que eu ganhei e na próxima parte eu vou mostrar para vocês tem muitos livros bacanas livros maravilhosos que eu já estou louco para começar a me debruçar tem uns Rolling Stones ali incríveis enfim tudo, tudo vários livros mesmo e tem dois boxes que eu já vou adiantar para vocês não percam a segunda parte que vocês vão ver que são itens raros e itens incríveis realmente edições que você pode dizer assim são edições luxuosas dessas bandas que vieram para agregar muito a minha coleção então muito muito obrigado mais uma vez pelo presente muito obrigado pela sua audiência você que assistiu até aqui e agora eu quero saber de vocês deixa aí nos comentários o que você achou se você também já ganhou alguma coisa se você tem algum desses itens aqui vamos ter essa interação lembre-se de se inscrever se ainda não for inscrito deixar o seu like e seguir a página no Instagram muito obrigado e até a próxima